A CIDADE NO BRASIL Os sacerdotes já são todos aqui e em breve vamos ter o tempo para sacrificar Deus. O que você tem que tanto te atormenta? Eu preciso me livrar da culpa que eu carrego, Azaf. Culpa de quê? Isso é entre eu e Deus. Entendo. Mas olha, não se desfaz um sentimento de culpa só com ofertas a Deus. Você precisa primeiro se consertar com quem você errou. Daí sim você vem e oferece o seu cordeiro como oferta a Deus. Mas isso pode me custar tudo que eu tenho. É por isso que muitos vivem com a culpa. Você tem que decidir carregá-la para o resto da vida, ser atormentado por ela ou pedir perdão. Pagar por isso, mas viver com a sua consciência limpa, diante de Deus e dos homens. É uma escolha difícil. Mas que pode mudar a sua vida. Muito obrigado, Azaf. Você é muito mais do que um levita. É um profeta. Só sou um servo de Deus. Obrigado. Sacerdote? Tudo bem? Posso conversar com o senhor? Claro, que posso ajudar. É que eu gostaria... Sacerdote! Eu posso confessar um pecado? Achei que não viria. Vem, entra logo para o meu filho não te vestir. Meu filho não pode vir. Estou morrendo de saudade. Eu fico completamente louco com você, lindeza. Fala de novo. Lindeza. Mulher mais linda. Mulher mais desejada de toda Jerusalém. Eu quero ficar com você todos os dias, sabia? Sei. Que giro bom. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Ai, 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 ai. Meu amor, meu amor. Cala a boca! Meu amor! Cala a boca! Poderá alguém carregar o fogo no colo? Sem que as suas roupas se incenderem? Eu peguei esses dois em adultério! Andará alguém sobre as brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não, Jerobão! Eu me insisto no apetrejamento dele! Não, Jerobão! Jerobão, por favor. Jerobão, não é assim. Calma! É a lei ou não é? Sim! Temos que esperar o rei Salomão voltar para julgar os dois lados. Eu vi! Jonatas, eu vi! Esses dois imundos se espregando na minha cama! Não, Jerobão, não... Eu quero o apetrejamento deles agora! Se você fizer isso, o crime vai ser seu. Por não ter esperado a sentença do rei. Não! Não, Jerobão, por favor. A na boca! Não, não, por favor. O rei Salomão decide, então. Mas você não volta nunca mais pra casa. Não, já vou. Já vou pra matar o perdão. Sai! Por favor, levante-se. Calma. Você tem que medir ele? Eu não. Não dá pra mudar o que você fez. Mas ainda pode se arrepender. Eu não quero isso pra mim. Mas respeito comigo. Se quiser ser atendida, tem que ir pro final da fila. Ela tem uma acusação grave contra você. Jônatas. Jônatas. Eu vi vocês muitos anos atrás. O que ela tá falando vai... É mentira! O que você viu lá atrás aconteceu só aquela vez e eu já pedi perdão por isso. Agora me deixe, Azaf. Você adora o Jônatas? Vai se esconder de mim? Jônatas, é melhor você... Eu vou colocar aquela egípcia pra correr. Chega. Sai daqui. Eu vou mandar os soldados te expulsarem. Calma, Jônatas. Fica calma, o quê? Essa mulher é uma mentirosa. Isso sim. Você vai mesmo acreditar no que uma egípcia fala, Azaf? Que tipo de homem de Deus é você? Do tipo que não se mistura com gente como você. Ah, é? E dos beijos que me deu às escondidas? Tem o que a dizer? Ficou louca? Eu nunca encostei em você. Eu sou um homem de Deus. E casado. Parecia se importar com isso nas vezes que me levou pra cama. Vai negar? As incontáveis vezes que tocou no meu corpo? Fala, Jônatas. Confessa logo que você me procurou durante todo esse tempo pra ter o que queria. Fala! Já chega! Azaf, tira essa estrangeira louca daqui. Jônatas. Agora! Agora! Eu não admito ouvir essas calúnias diante do tabernáculo. Você vai ser levada pro rei. Vamos, melhor. Mentiroso. Mentiroso. É isso que você é? O mentiroso descarado que não assume nada! Te odeio! Te odeio! Me solta! Eu peço perdão a todos por terem presenciado isso. De tempo em tempo, nós temos que lidar com pessoas mentirosas. Mas vamos continuar ofertando ao senhor. Não é? Sem mais interrupções. Próximo! Vamos lá. Próximo! O que é isso? Come on. Come on, come on, come on. Come on. Vem cá, vem cá. 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 Vem cá.